This is what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah Salve galera, tudo bem com vocês? Tôs mais um dia aqui pro canal, gente No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer o desafio aqui na Torre Estressante Se eu morrer, eu vou ter que comprar um efeito, gente, isso mesmo E, gente, eu juntei 600 pontos, né, aqui na Torre Estressante Deu muito trabalho, mas eu consegui, né, galera E eu vou comprar aqui um efeito, tá, gente, assim que eu morrer Eu falei cair? Se eu falei cair, me perdoe, gente, que é morrer Porque se for cair, galera, se for cair, vai ser muito rápido, né Deixa eu tirar isso daqui Já começou aqui a partida, então vamos lá, né, galera E vai ser se eu morrer, tá, gente, eu tenho que morrer Nossa, gente, meu corpo entrou dentro da terra, galera Então vamos lá, né, galera, vamos tomar cuidado para não morrer E, gente, eu nunca tive nenhum efeito nesse jogo E eu tô muito nervoso, galera, porque vai ser meu primeiro efeito Meu primeiro efeito Então é isso, né, gente, vamos lá Espero que venha um arco-íris, gente, porque tem um arco-íris aqui E eu quero que venha, galera, um arco-íris Mas vamos lá, né, gente, vamos tentar aqui passar essa Torre Né, galera, e eu tô jogando bastante esse jogo, gente Tô gostando muito desse jogo Sério, gente, ele é bem viciante Eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição Mas eu acho que todo mundo já jogou esse jogo, tá Eu acho que vocês devem jogar E é muito legal, gente Tipo assim, o jogo é muito, muito bom Eu tô amando, gente, esse jogo E como eu falei... Ah, não, galera Ah, eu vou ter que comprar, gente Vamos lá, comprar Eu já tava querendo morrer mesmo, né, gente Pra comprar o efeito E vamos lá, né, gente Meu Deus, gente, meu Deus Se vir um arco-íris eu vou ficar tipo assim Meu Deus Gente, eu tenho 1% de chance de vir arco-íris Mas vamos lá, né, galera Ai, gente Como que compra? Tem que tocar na caixa? Astro azul Astro azul? Acho que era astro azul que tava escrito Não sei Como é que eu boto ele? Gente, cadê o efeito? Eu não ganhei nada, gente Ah, tá aqui, ó Anda Que lindo, gente Meu Deus Gente, eu tenho um efeito Gente, eu tô muito feliz, galera Olha só, gente Eu tenho um efeito E, gente, veio azul, gente Tipo assim, azul eu gosto muito Tipo assim, azul é minha cor favorita E veio azul, galera Meu Deus, mano Veio azul, gente Gente, eu nunca tive um efeito Gente, esse efeito é muito mais bonito do que no TOL O do TOL é muito pequeno Nossa, gente Eu não tô acreditando que eu tenho um efeito Mano do céu Gente, eu não tô acreditando não, gente Ai, que lindo, galera Meu Deus, gente Tô muito Sabe? Se vocês quiserem que eu traga a parte 2 desse vídeo Tá, gente Comprando efeito Eu posso trazer, tá, gente E, gente Eu não estou Crendo que eu tenha um efeito Nesse jogo Meu Deus, gente Olha pra isso Eu nem sabia, tá, gente Que esse jogo tinha efeito Ai Eu tava mexendo no jogo e tal Ai, quando eu vi Tinha opção de efeito Eu falei assim Meu Deus, eu vou ter que juntar pontos Ai, tipo assim Fiquei a noite toda jogando Pra poder juntar os pontos E foi difícil, viu, gente Porque se jogar um pouquinho bugado Ai é meio difícil Mas eu consegui, galera E foi Tipo assim Meu Deus, eu tô muito feliz, gente Eu não tô acreditando Que eu tenha um efeito, galera Então, gente Deixa o like de vocês Por favor, gente Se inscreve aqui no canal Compartilha o canal Tá, galera E vamos lá, né, gente É Calma Gente Tava com um pouquinho de lag Porque Eu baixei alguns aplicativos Ai Eu esqueci de apagar, galera Mas É isso, né Por isso tava com um pouquinho de lag Mas É, né Fazer o quê? E, galera Eu tô muito feliz, gente Que eu tô com esse efeito Muito, muito feliz mesmo Muito feliz mesmo E, gente O bom é que Ele é muito gigantesco E quase ninguém tem efeito, tá, gente Eu acho que eu sou Tipo assim Nesse servidor Eu só tô vendo Uma pessoa com efeito Comentem aqui Se vocês têm efeito Se vocês têm o arco-íris, né Eu não sei se é difícil Ter ele, galera Eu acho que é, viu Acho que é, gente Porque eu só vi Uma pessoa com esse efeito E ela falou Tipo assim Foi muita sorte Olha isso Ah não, galera Cai Foi triste Pra minha carreira E, gente Eu já trouxe um vídeo Desse jogo Que foi do Como é o nome disso? Da trava do shift Tá? Se vocês não viram o vídeo Vão ver Ah, gente Não pegou Eu vou trocar de servidor Tá, gente Porque eu não quero ir nesse servidor De novo E, gente Olha meu efeito Galera Eu tô muito feliz, gente Meu Deus Eu tenho efeito Mas é isso, tá, gente Eu vou trocar aqui de servidor Porque eu não quero ir nesse de novo E daqui a pouco eu volto com vocês Galera Eu voltei aqui E eu não tô querendo de servidor, tá, gente Tipo assim Eu ia trocar Mas não toquei E, gente Eu vou Eu tinha jogado uma partida aqui E eu ganhei 200 pontos Porque eu consegui passar a torre de novo Mas eu não gravei, tá, gente Eu esqueci de gravar Então é isso E eu vou comprar, gente Essa mola aqui Porque eu sempre quis ter ela Então eu vou comprar essa mola aqui, ó Que ela é 200, né E é isso Gente, eu ia gravar pra vocês Que eu passei Mas só que eu vi que eu não tinha gravado Então eu tinha passado a torre Mas não gravei, tá, galera Porque eu me esqueci E, gente, essa mola Eu pensei que ela fazia alguma coisa Mas ela Eu acho que ela é normal Acho que ela não faz nada Eu achava que ela, tipo assim Era Dava um pulo gigantesco Mas não faz nada, eu acho Eu tô achando, né Não sei E eu queria juntar, né Mas só que eu vou Eu vou juntar depois Tá, gente Porque agora eu quero gastar os pontos Que eu juntei Mas é isso, né Será que dá pra cortar caminho? Dá pra cortar caminho Gente, eu amo essas fases assim Sabe que Essa fase aqui eu amo Porque ela é bem fácil É bem fácil pra você ficar pulando E o engraçado é que a preta é igual, gente Vocês vão ver A preta é a mesma fase dessa Sei lá E, gente, eu fiquei muito triste Porque eu tinha passado a torre E eu não tinha gravado, né Mas eu vou tentar passar na próxima partida Tá Ó, tá vendo, gente? É igual, ó E eu vou trocar de servidor também, né Porque eu não tô Eu tô trocando de servidor direto Mas é isso Eu vou trocar de servidor E vamos tentar aqui Passar a torre com essa mola Estranha Será que eu vou conseguir, gente? Passar a torre? Se eu conseguir Eu vou ficar muito Meu Deus Eu consigo passar Olha, eu já passei já Uma vez já Mas vamos lá, né Ah, agora eu morri Morri, gente Então eu vou trocar aqui de servidor E daqui a pouco eu volto com vocês Tá, gente? Que eu vou trocar de servidor, galera Gente, eu já voltei aqui na próxima partida E, gente, o meu efeito desapareceu, galera Isso mesmo Será que eu perdi ele, gente? É, confirmação Você quer comprar um minuto por 150 pontos Não Efeitos Que susto, gente Eu pensei que eu tinha perdido o efeito, galera Você tem que colocar ele, gente Nossa Não sei por que sai, gente Era pra ter continuado, né, galera Que eu coloquei esse efeito Mas é isso, né, gente E eu já troquei aqui de servidor, tá, gente Porque o outro servidor não queria jogar nele de novo Então já estou nesse daqui Não vai dar tempo, né Pra gente passar Porque só tem 9 segundos E... É isso, mas vamos lá, né, gente Tentar passar a torre Gente O quê, galera? Aqui some Tem que ficar pondo direto Ah, não, gente Tem que ficar colocando direto Acho que isso deve ser um bug, né, gente Porque não é possível que o jogo esteja assim Mas é isso, né, gente Eu tenho efeito Gente, eu não consigo parar de olhar pra ele, gente Ele é muito lindo Gente, falem aí nos comentários O que vocês acharam, né E eu vou tentar aqui passar essa torre, gente Pra ficar bonitinho o vídeo, né Porque eu nunca passo E é isso, né, gente Vamos tentar Se o povo comprar escudo, né Já ajuda Porque, tipo assim, gente Esse jogo com escudo É uma beleza, galera Porque, tipo assim, fica muito, muito fácil com escudo, gente Tipo assim, essas duas fases com escudo Já ia ajudar Já morri, né, galera Meu Deus, gente Calma Vamos lá tentar Vou mais rápido agora Porque eu tô indo muito lento, gente Tô muito lento aqui Calma Vamos tentar aqui passar Espero que eu consiga, né, galera Se eu conseguir Eu vou ficar muito feliz Porque eu nunca Nunca passei essa torre gravando Que nem no toy Nunca passei gravando Já passei sim Mas três vezes Eu fui quatro gravando Não sei Vamos lá Vamos lá Tem que prestar mais atenção, né, galera Nos meus pulos Porque você morre muito rápido Gente, o engraçado é que, tipo assim Essas fases, elas ficam repetindo direto Porque tem muita pouca fase nesse jogo Ai, galera Essa fase eu não gosto Ela é muito chata Muito bugada Muito bugada mesmo Mas vamos tentar passar, né Ai, só basta só esse, gente Se eu passar esse, já tá Pronto, passei Ainda tem Um bloquinho aqui Pra pular Quase que eu caí, gente Vocês viram? Essa parte aqui É bom passar com o shift Nossa, compraram o jump Quase que eu caí, gente Vocês viram? Meu Deus Que susto Pronto Vamos lá Gente, essa fase é muito boa Pra passar com o jump Mas, gente O jump Não é aquele pulo, sabe Que fica muito alto Fica, tipo, médio Não fica aquela coisa Nossa, que alto Aff Eu não tô falando do aff Disse, viu, gente É, off Conseguimos, galera Vamos ativar aqui, né, gente Porque, tipo assim Nesse jogo Todo mundo ativa, tá Mas é isso, né, galera Eu consegui passar a torre Tô muito feliz Já tô com 200 pontos E se vocês quiserem Que eu traga a parte 2, gente Comentem aqui, tá Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E é isso, né, gente Tchau E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau, tchau